Comecei já, comecei Não tem que atacar não, tem que ir na coragem Ô, só espera de mim Vem, 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 vem Não, não, corre não Não, peraí, peraí Peraí, meu irmão Vem cá, meu filho Eu quero ser o primeiro, velho Eu tenho que ser o primeiro Vem cá, ele é igual hoje Vem cá, eu tenho que ser o primeiro Não, 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 vai doer esse tacar Deixa a primeira, deixa a primeira É, não deixa, vai Ah, essa aí, velho Ô, cacete Beleza, gente Ó meu, ó meu Ah, sacou Ai, se bem na cerveja Nossa, não é caminhada, não, era perca, não Forinha, forinha, forinha Não, não, não Peraí, velho Olha o que? Cacete Sai, sai, top sabe Quase, correla, não Não Só agora, venga Não estou aqui Não estou aqui Não estou aqui �� Oh, não escapei. Beleza. Pronto, Heiler. Vem cá, dá um sorriso. Vem cá, Heiler. Vem cá, Heiler. Vem cá, Heiler. Peraí, peraí. Pega uma mão e limpa o meu ouvido. Que tá carol com o meu ouvido. Dá um sorriso. Ô, filho da puta. É que tem ovo no meu ouvido, velho. Foda-se. Agora tem que abraçar. Ai, se eu tirar, velho, com o dedo sujo. Com o dedo sujo. Faz assim não, velho. Agora tem que abraçar, filho. É, tem isso. É, tem isso. Não, não, derruba não. Deu aí, abraça aí, abraça. Ai, nossa, eu já sujei. Não pode preguiçar não, velho. Não pode preguiçar o filho. Dá mais preguiço. Ó. É, tem isso.